Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos em Serra Azul na lavoura do Solor em Valtrisotti e eu venho apresentar para vocês o Tomate Ibe do Coronel. Esse material vem se destacando em várias regiões do Brasil devido a seu fácil manejo por três pontos positivos, sua alta resistência, alta produtividade e excelente qualidade de fruto. Em resistência a gente destaca a Stenfilho TSWV. Com esse pacote de resistência a gente consegue manter um bom vigor vegetativo e uma excelente cobertura foliar, conseguindo assim um fruto de qualidade da saia até o ponteiro. Com isso a gente entrega um fruto de qualidade para o consumidor final. É um fruto de bom calibre, peso, parede grossa, vermelho e tenso e com alto brilho. O Tomate Coronel é um material da Seminis para aquele produtor que busca produtividade e segurança.